Muito bem pessoas e pessoas, primeiramente queria dar as boas vindas ao primeiro episódio do V-Ray Master Tips a nossa nova série de vídeos com dicas sobre o V-Ray, dicas curtas, dicas rápidas para você que está querendo aprender um pouquinho mais V-Ray e que quer conhecer as novidades e nesse primeiro episódio a gente vai trazer uma das boas novidades do V-Ray 3.5 que é o IPR, o IPR, que é o Interactive Production Rendering olha só o que é isso, vamos dar uma olhada no seguinte eu tenho uma cena aqui simples e eu normalmente vou fazer os meus testes de luz, de câmera, enfim como é que eu faço? Eu diminuo o tamanho do render, coloco ele no progressivo, normalmente eu até coloco em 0 aqui o render time para que eu defina quando eu quero que ele pare e no GI eu costumo fazer isso aqui, coloco brute force com brute force põe lá um monte de bounces, que é para ele bater bem, rebater bem e vou dar um render isso é o que eu normalmente faço, você provavelmente também faz e é aquela história, o primeiro render que você faz fica todo zoado, você não gosta, tem um monte de coisa para acertar, é luz, é câmera, enfim e aí qual que seria o meu próximo passo? Ou eu estarei usando o V-Ray RT, para ter um feedback um pouquinho mais interativo ou então eu paro o render, vou lá, altero o que eu quero, altero o que eu quero, renderizo de novo, enfim, aquela coisa olha só o que eu vou fazer entretanto, V-Ray 3.5 adicionou este botãozinho ao seu V-Ray Frame Buffer que quando você aperta, parece que ele está renderizando normal você vai ver aqui, ligou, mesma coisa, né? só que, olha que louco, eu ainda posso mexer no max, eu ainda posso vir aqui e selecionar minha câmera eu ainda posso, por exemplo, alterar o exposure value dela aqui, ó e aumentar isso, por exemplo, sei lá, tem muito, né? para 10, para 12, para, sei lá, 13, até eu ficar feliz com ele, olha lá que interessante eu também posso, por exemplo, alterar o posicionamento do meu sol, vou colocar o sol aqui e como você pode ver, ele já está respondendo, olha lá que legal quero fazer uma noturna, ó, a gente vem, dá aquela baixadinha no céu, olha lá simples, fácil, rápido, super interativo e o que eu acho mais bacana, ele está usando as mesmas configurações que você usaria para renderizar normalmente então, se eu começo a andar com a minha câmera aqui, por exemplo, vamos chegar um pouquinho mais perto do nosso prédio aqui, ó, acho que dá para chegar aqui dentro, olha lá que legal eu tenho aqui esse escritório meio genérico olha lá, ele está renderizando se eu vier aqui e selecionar a minha câmera e novamente mudar, de repente, né, o target aqui, ó botar ele um pouco mais baixo, vamos botar um 6 que estava antes olha lá, já aparece o render mais claro ou seja, eu tenho total liberdade de alterar o meu render conforme eu achar necessário do jeito que eu quiser posso deixar essa telinha aqui do lado renderizando em tempo integral, né, se for o caso olha lá que legal para definir o melhor ângulo, para definir a melhor situação, por exemplo, ó, quero ver tem uma pessoinha aqui, achei um carinha aqui, ó pronto, está lá, ó, cara, vem, arruma esse negócio aqui de novo ou seja, total integração total interatividade super rapidinho você está vendo que eu não preciso ficar naquela de renderiza para, começa de novo, enfim uma outra coisa que é muito bacana ele está usando os mesmos parâmetros do render como eu já falei o que significa que a minha imagem final é essa ou seja, eu poderia simplesmente sair daqui e dar uma volta, né, dormir, sei lá, eu e na hora que eu botasse o meu render estaria feito exatamente por quê? porque é o meu render de verdade isso aqui é muito bacana é um pedido já um pouco antigo dos usuários que foi finalmente atendido na versão 3.5 do V-Ray dentre outras novidades que a gente vai ver nos próximos episódios do V-Ray Master Tips e a gente se encontra na próxima até mais